Então, dessa vez vocês escolheram e nós vamos mostrar a receita do risoto de linguiça. O repórter Rodrigo Gonçalves foi até a escola de gastronomia Chefe Gourmet. Dá uma olhada. Olá, meu nome é Márcio, chefe de cozinha aqui na escola Chefe Gourmet. E hoje a gente vai trabalhar com uma receita muito saborosa, bastante clássica, que é o risoto. Bastante simples, pouquíssimos ingredientes. Um risoto à base de linguiça. Junto com a linguiça, eu decidi colocar um pouquinho de limão. O que a gente vai precisar para esse risoto? Tá? Arroz arbóreo, manteiga, queijo parmesão, vinho branco, cebola e alho. Antes de mais nada, deixa eu passar aqui para vocês uma dica. Eu tenho aqui um caldo feito com legumes. Cozinhei algumas cenouras, cebolas e um pouquinho de alho poró. Muito bem. Primeiro passo, gente, quando a gente vai fazer um risoto ou qualquer receita no fogo, é fazer um fundo aromático. Quando eu tenho uma proteína, eu primeiro coloco a proteína e depois os meus aromáticos, cebola, alho, cheirinho verde, o que eu quiser. Então vamos começar colocando a minha linguiça. Vou pegar um pouquinho de manteiga, o equivalente a uma colher. Vou jogar aqui dentro. Vou dar uma mexidinha. E agora eu vou deixar ele dar uma leve fritadinha para dourar esses cubinhos de linguiça. Próximo passo, quando as linguiças estiverem quase prontas, é adicionar a cebola e o alho. Quando está bem douradinho, eu já entro com a minha cebola. O meu alho. E agora eu vou mexendo até dourar bem. Nesse momento, quando ele já estiver bem douradinho, eu vou entrar com o meu arroz. E vou dar uma selada no arroz, que é aquela refogadinha. Quando o arroz começa a fazer os barulhinhos de estralos, eu vou colocar o vinho branco. E agora que é o truque legal. No meu caso, eu vou hidratar esse arroz usando aquele caldo de legumes. E a partir de agora, eu vou estar sempre mexendo esse arroz. O objetivo é que conforme eu vá mexendo, ele vá liberando o amido e ganhando cremosidade. Começa a secar, eu entro com mais caldo. Porque o grão ainda está cru, né? Está vendo? Vou mexendo, mexendo, mexendo. Secou, ficou cremosinho. Caldo. E vou trabalhando ele, sem parar aqui. Muito bem, pessoal. Vocês vão ver que ele está bem cremosinho já. O arroz já está bem gordinho. Já está no ponto certo. Experimentou ele, está levemente crocante no meio. Quer dizer que está bom. Desligo o fogo. Aí venho aqui com o meu queijo. Certo? E agora, com o fogo desligado, eu vou trabalhar o meu queijo aqui. Chegou aquela hora difícil, que é experimentar. Depois de ser torturado, vamos experimentar o risoto. Maravilhoso, uma delícia. E o limão deixa um aroma muito bom. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma